Ó, tem nenhum que já... Não, é minha tela que tá suja, caralho. Tem um bagulho na minha tela que é... Ó, pior que minha tela também, quantas vezes deixar confundir por causa do cheiro de bloco. Aham, velho. Tá sujo aqui. Parece que é. Vai, vou cair lá na última. Não, vou cair lá naquela casinha branca lá. Não, é lá naquela casa, mas não é branca. Nossa, tem três esquadrão aqui, gurizada. Olha pra trás. Nossa, tem um cara muito tunado aqui, velho. Nossa, eu laguei. Pise, pise. Pise, pise. Ah, não. Pistola é pra fuder. Pistola é pra fuder. Pistola é pra fuder. Cai contigo, Rish. Cai contigo. Relaxa. Peguei pistola. Ah, pistola é... Pistola é... Pera, Rish. Eu peguei pistola também. Nem se abale. Ah, uma a duas, você fala. Pra uma a duas eu ganho. Rish! Não cato nada, velho. Bug, bug. Tô morto. Ah, eu quero separar de vocês. Quem tá aqui quebrando? Eu me fude muito. Rish, ele me ajuda. O quê? Aqui no mercado. Tem cara aí mesmo? Tenho certeza. Tem, 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 tem. Então sai daí. Tem cara aí mesmo. Sai daí, sai daí. Mas não dá, velho. Eu tô, tipo, no baú aqui. Tá ligado? Ah, mano. Ah, para de vir, nego, velho. Eu preciso de uma dose só. Ah, eu tomei muito no cu, velho. Ah, sim. Tá tudo, tudo, tudo. Tá tudo, tá tudo. Pera aí. Piste. Tem, vem pra cá, velho. Tá, Deus e o mundo aqui. Tô indo aí. Sim, eu eliminei ele. Tô com o Uggie Bug aqui. Deixa eu ver se tem nego aqui. Oh, juntou dois quadrinhos aqui. Olha. Pera aí. Fica, fica camping. Fica camping. Eu tô comprando, só que não vai dar tempo. Cala, tá tudo isso? Calma, Uggie. Tô indo aí. Tô meio atrasado. Olha, os caras ali brigando, eu tô vendo. Nossa, tem quantos nego ali? Pô. Consegue entrar aqui? Tem nego aí dentro, Pet? Não, não, não. Aqui não tem nada. Não tem nada. Olha, aqui, aqui. Pera, pera. Ah, velho. Não, não dá, não dá. Não dá, eu tô sem nada. Eu morri. Porra. Tem mais, tem mais. Tinha mais um. Lá no fundo. Socorro! Mas ele não avançou. Salva o Pet ali, então. Eu vou salvar, eu vou salvar. Relaxa. Porra, tava salvando o Pet. É, eu tô com a K, velho. Nossa, tem um monte de arma aqui. Sim, tinha. Muita coisa. Eu tenho uma M4 aqui, Branco. Tem kit médico aqui pra te pet. Não, eu tenho uma M4 verde. Eu tenho um MC de kit. Se tiver. Aqui sempre tem munição. Ah, vocês vão pegar. A munição de bazooka. Não, tem. Safe, tá vindo bravo. Tu tem quantas munições de bazooka aí, Chia? 7. Vem aqui. Tenho um presente pra ti aqui. Tu gostaria de 10 munição? Deve. Opa. Ó, treta lá em S.O. Sim, eu quero ter. Ah, eu tô em português. Ah, eu sou doente. S.O. Não, mas eu também tô. Eu tô. É 210, Fichard. 210, choquei. Em cima do morrinho ou embaixo? É, em cima do morrinho. O GG, velho. Chega, atacando o bazooka. O que? É lá na esquerda. Pior que é lá mesmo. Ó, vocês tão vendo ali? Não, não. Calma aí. O Bet tá bravo, mas com a solução, velho. Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Ih, se tivesse uma sniper aqui, era trabalho. Não, o cara lá. Eu tenho sniper. Errei. O cara pula. Cadê os caras? Não tô vendo ninguém. Querem, querem. Tô vendo eles, tô vendo. Não rush, não rush ainda, não rush ainda. Nossa, tem muito cego lá, velho. Vamos, vamos. Não rush, não rush, não rush, pô. Tem dois esquadrões lá brigando. Deixa eles brigarem. Então, velho. Vamos lá pegar os caras tudo. Não, daí os dois miram em nós, tá ligado? Pô, só tem os três ali. Vivo aí. Olha lá o cara. Eles tão saindo pela direita. Tá vendo, legal. Parece que eles tão saindo. Ele tá saindo pela direita, sim. Olha, ele tá saindo pela direita, pela direita. Tão cercando a gente. Tem, nossa, na esquerda, time. Três na esquerda, vindo em mim. Tão cercando a gente. Na esquerda. Vindo em mim, eles tão vindo em mim. Tão cercando a gente. Eu na real tô indo você. Vem, vem, vem. Watch. Eu pelei a um. Eu pelei a um. Não para aqui na direita, cara. Falei. O cara vim pelas nossas costas. Não, não. Eu não vou falar nada do que eu acabei de fazer aqui. Matei um. Tem um aqui embaixo de mim. Tem um na direita. Tem um na direita e dois aí embaixo. Tem um aqui embaixo de mim. Sim, eu tô ligado. Sim, eu tô indo. Tô indo, tô indo. Eles tão aqui embaixo mesmo. Aqui, aqui, aqui. Matei, matei. Tem outro. Tem outro. Eu tô ligado. Ele tá indo safe. O cara não morre. Tá meado. O que pôr, Richard? Aonde? Aqui, aqui comigo. Aqui comigo. Tô indo aí. Ele morreu. Ele morreu pra safe. Ajuda, ajuda, ajuda. Calma, Richard. Essa safe machuca, mano. Vocês têm kit alguma coisa? Não, eu não. Deixa que eu vou lá. Eu tenho o sub... Pati, vai pro safe, mano. Vai pro safe. Ali tem bandagem. Eu vou tiro o cara. Eu vou tiro o cara se eu consigo pegar. Eu tenho... Eu vou tiro o cara. Eu tenho quatro bandagem aqui. Se vai, eu vou lá pegar a M-Heal. Eu vou pegar. Relaxa que eu pego a M-Heal. Eu acho que eu consigo. Não, não dá tempo. Não dá tempo. Pega aí, Richard. Pega aí, pega aí. Eu tenho kit bandagem aqui, purizada. Tenho kit. Não, dá tempo, Richard. Usa logo, usa logo. Usa antes que fique dois. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo, eu acho. Sim, sim, vai dar tempo. Eu acho que vai. Pera aí que eu ponho vocês me salvando aí, se eu morrer, velho. Não, vai dar tempo sim, meu. Tu tá com quantas bandagem aí? Sete. Eu tenho quinta aqui. Tenta usar o mínimo possível de bandagem, que eu tenho um bagulho kit. Não, eu vou ter que usar todas que eu tenho. Beleza? Sim, pode usar. Pode, quer, então. Cara, eu tô aqui um bug na minha cara, vocês não estão ligados. Ô, esse jogo tá bugado as construções, na maior. Tá muito estranho, cara. Eu tô construindo e não tá indo. Não usa o bandagem, Richard. Não usa, não usa, não usa. Pety, olha aquele morro lá, velho. Caralho, meu filho, é um... Aqui, ó, aqui, ó. Richard. Não usa, Richard. Eita, porra, isso é útil. Ai, sim, né? Ô, Pety, tem escudinho, alguma coisa? Não, não tem nada. Eu fui pegar o loot e não deu. Tava bugado, tá ligado? Tipo, eu não conseguia pegar as armas, não sei porquê. Pai, eu matei dois, só que não deu pra pegar loot. Os caras estavam fundos. Não sei, filho. Ó, esse morro aqui, né? Nossa, cara, que coisa. Ó, aqui no morro, aqui no morro tem nego. Tem? Vai apetar um escudinho. Eu também precisava. Ah, a visão de fora da safe pra dentro é muito escuroda, né? Vai dizer. Os caras que tão dentro da safe tem bem mais visão pra gente. Dentro do... Do gás. Subi aqui no morro. Ó, os caras bloquearam aqui. Pior, né? Nossa, fizeram um bagulho pra bloquear até o meu... Pica. Eles tão aqui em cima, Pety. Certeza. Vem, Shred, vem, 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 vem. Tá com material aí, Pety? Tô. Pô, Pety! Ah, que isso? Meu Deus, Pety! Como assim? Eu consigo... Caralho! Pra mim também tá bugado. Que isso? Não tem como, não tem como. Literalmente, não tem como. Pior que tá bugado, eu tô ligado. Relax. Ó, aqui embaixo de nós. Ó, eles tão... Ó, eles tão lá naquele forte, não tão? Tão ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Aonde? Pera aí, pera. Ali em N.O. 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 Quer tirar? Tem o cara atrás da árvore. Ah, ele vem ali. Eu não pedo o cara, velho. Ó, tem nego na minha esquerda. Ó, safe vindo, safe vindo, grisada. Safe vindo. Já? Relaxa. Ah, sim, a gente tá muito morto. Então, descem onde eu tô, me ajudem. Tem nego bem aqui na frente. Mas essa safe é lenta, relaxa. Tô vendo, tô vendo esse cara. Aonde, aonde? Atrás da árvore, lá. Ó lá. Ah, é, o cara não... Nossa, mano. Por que o cara tem que fugir na hora? Pety, desce, desce morro. Sim, eu já desci. Perdi HP, mano. Ah, eu vou tacar o Ogbug nos caras. Onde eles estão? Nossa, o Ogbug tá cheio de loot aqui, mano. E aí, Zona? E aí? Ainda não terminou aqui, mas eu só vou entrar aqui. Tu matou o cara... Ai, cheguei! Muito morto, boa. Boa. Ó, pegar loot aqui dos caras, pelo amor de Deus. Ó, os caras tão bem, velho. Grata a Deus. Ó, os caras tão muito bem. Ó, escudinho, escudinho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu achei, eu achei, relaxa. Ah, beleza. Ah, na real não preciso usar, né? Começou. Larguei minha doze de roxa. Ah, eu peguei slurp. Alguém tem bandagem. Não, é que bandagem falta muito aqui, né? Não, bandagem, relaxa aí. O patch tem slurp pra ti, tu vai querer? Aceito. Ah, beleza. Quem é que pegou minha doze... Oh, quem é que pegou minha bazuca? Minha doze roxa. Minha doze roxa que tava aqui. Eu peguei, eu peguei. Foi mal, foi mal. Patch, pega slurp aí. Não é capaz, né, patch? Sem ressentimentos. Não, não tinha visto. É que o cara vê um loot no chão. O cara... Tá, eu pego o quê? Vai, eu pego a escudinho aqui, então. Vai, eu pego a bazuca, velho. Ah, zero munição. Bazuca é minha pica. Bug bug. Eu dei todos... Ah, eu tô afim de pegar esses escudinhos. Alguém tá carregando bandagem, mas... Que isso? Eu não, eu só tenho escudinho. Só em mim. Ó, é 3x4. É da casa do meio do lago, cê pá. Tem cara lá no acampamento. Lá no acampamento. Eu consigo ver daqui, velho. Onde existe esse acampamento? Ah, tá. Eu tô vendo. Alguém tem jump? Alguém tem jump? Eu... não. Oi, patch. Tem division tá por... 64 reais. Ô, time, vamos avançar agora? O cara atrás da pedra, velho. Ó, o cara tá tirando em mim, velho. Na real, em todo mundo. Tem que reclamar. Ó, patch fazendo uma escada de 910 arco. Patch, vai pro safe. Nossa, acertaram alguém. É lá do lago, Richard. Tem escudinho, alguma coisa? Eu tenho escudinho. Vem aqui, eu te dou. Richard, vem aqui. Tá aqui, tá aqui. Ó, escudinho tá aqui, ó. Já peguei, peguei. Já? Ó, tô lá na casa do lago. Lá na casa do lago eu tenho. Deixa o cara aqui embaixo. Ó, para casa, para casa. Cuidado, tem gente pulando noz. Tem nas, tem nas. Aqui atrás. Tô indo, tô indo, patch. Matei. O cara aqui é pular, velho. Ó, tem ninguém aqui em cima. Eu sei, eu sei. Tá aqui em mim, aqui, time em time. Tá muito medo. Tá muito meado. Tá muito meado. Tá muito meado. Tá muito meado. Branca. Branca. Branca, time. Matei, matei. Matou. Mataram a Branca, por isso. Pega, 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 caramba. Não sei. Não, não, não matei. A Branca? Ela tá aqui. Polite, então, eu acho. Vou precisar o kit, velho. Calma aí, time. Ó, ainda tem escudinho sobrando aí? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, peixe. Tá, depois que você termina aí, me faça. Nossa, eu deixei a Branca muito meada, Gorizada. Só tem mais um, velho. Não, dois. A Branca, eu não sei quem é, velho. É a skin branca, a skin branca. Não, não, o Pet vem aqui, pô. Cadê tu? Foi o que eu fiz. Opa, tem nego aqui embaixo. Então é, então é. Ó, colocaram a armadilha. É aqui, o cara tá aqui embaixo de nós. Não. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Onde? 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 Não, eu tirei na armadilha. O Pet vem pegar escudinho aqui. Pensei onde tu tá ainda. E usa o Magic Kit aí, Pet. O Pet, usa o Magic Kit aí. Não, o Magic Kit eu não preciso. Só precisa do escudinho. Olha o Richard indo sozinho lá. Não, o Richard não faz isso, velho. Não, só explodindo lá. Ah, tá ali embaixo, cara. Tá ali embaixo, Richard. Ah, é nós contra três. Eu tô meio do... Tai, super. Tá ali embaixo. Tem até três. Tai noan, o Will. Tai noan, o Will. Tai noan. Tai noan. Tai noan. Cadê o cara, velho? Calma, gente. Não avança, não avança. Tá ali, tá ali. Tá muito morto. A bazooka vai matar, hein? A bazooka mata, hein? Cuidado, vamos morrer, não. Tá muito morto. Acertei, ele tá no escudo ainda. Vamos morrer, gurizada. Relaxa, relaxa. Tá ali atrás, Pet. Só tacar a bazooka nele. Me salva, me salva, sei lá. Não, ele tá com granada, cuidado. O cara rushou quando eu fui dar uma bazooka. Então eu fiquei sem jeito.